A equação, ela talvez seja um dos pontos a serem resolvidos nos grandes clubes do futebol brasileiro. Nós defendemos muito, teoricamente, quando conversamos sobre futebol, sempre buscamos essa coordenação mais ampla, mas nos nossos clubes, de um modo geral, ela não é real. Nós estamos buscando formar profissionais há bastante tempo para ocupar esse espaço, mas ele não é tão bem-vindo quanto parece nos clubes de futebol. O clube de futebol tem ainda uma visão diretiva amadorista ainda forte. Você diz que vai passar para o profissional altamente capacitado aquilo que ele precisa realmente fazer como coordenação de trabalho, mas na prática, na hora do vamos ver, sempre tem uma forte interferência do diretor amador, da interferência política do clube, que atrapalha muito essa coordenação. No profissional, nós temos a dificuldade do gerente ou do diretor executivo, exatamente por isso. Você vê que se inicia com uma ideia de um diretor executivo, mas ela caminha um pouco. Quando aparecem os primeiros problemas, já se questiona muito esse profissional, até por parte da imprensa, que entende pouco de como as coisas realmente funcionam, e reproduz uma ideia de que antes as coisas funcionavam muito bem e que elas devem continuar funcionando como antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.